Oolá, Profesional Minecrafters! Estamos aqui na frente do nosso Templo dos Elefantes. Para dar início a mais um episódio glorioso da nossa saga Minecraft. Oi, Espirro. Oi, Cocô. Seus lindos, maravilhosos. É, a gente passou o episódio intermediário juntos. Falando nisso, já vamo começar já. Deixa eu ir pegar aqui, porque eu criei um baú. Sempre que eu tô num episódio intermediário, eu fico cheio de item no meu inventário que eu não preciso. Que é da saga mesmo. Aí, eu agora tenho esse baú aqui. Aí, eu posso voltar aqui e pego as coisas, tá ligado? Ó, a gente pega a bola, o capturador, a câmera. A gente tem a localização aqui, que a gente já usou, inclusive, né, essa localização. Pra poder pegar o cavalo. E a torre do feiticeiro, a torre. Também a gente não precisa dessa foto nesse momento. Papel pra câmera, beleza. Então, quem quiser assistir aos episódios intermediários, não esquece. Você tem que ser membro aqui do canal. É só clicar em Seja Membro e fazer a sua assinatura. Agora, tem dois planos em dois valores. Um mais barato e um mais caro. O mais caro terão novidades anunciadas em breve, com várias coisas novas e interessantes pra quem quiser ser membro, tá? Então, participe. E aí, Cocô? Seu lindo... Hum, gato perfeito. E temos agora o nosso cavalo perfeito, maravilhoso, estúpido, sensacional. Que a gente precisa de um nome, gente. Precisamos dar um nome pro nosso cavalo reluzente. Nosso cavalo que brilha. Qual vai ser? Clica aí em inscrever-se, clica no like nesse episódio se você tá animado com a Saga Minecraft. Olha ele aqui. Olha que coisa mais linda. Esse cavalo perfeito. Beleza, a gente tem várias coisas pra fazer. Muito mais do que eu dou conta de fazer. Aqui nós temos o fake. Oi, fake. Quer uma novidade, fake? Pera, 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 pera. Ai, lalalala. Ai, titinho. Ih, meu Deus. Pronto. Eu descobri no episódio intermediário que dá pra entrar com o cavalo aqui. Lindá. Inclusive, o xereleti, a xereleta, a gente precisa levar lá pro Templo dos Elefantes, tá? Isso é de fundamental e vital importância também. Pera aí, tô perdido. Pronto, pra cá. Ô, Deus. Fake, eu te apresento... A feica! Olha aí, cara! E eu te batizo em nome do... Feica! Fake, feica! Vocês podem ter bebês? Só que como? Qual será que é o negócio que esse tro... Ah, vou ter que perguntar pro Gael. Eu vou ter que ir no Gael, perguntar o que diabo sapo precisa pra... Pra fazer um pequeno bicho horroroso, que é o que vai sair daqui, provavelmente. Alguma coisa muito aterrorizante vai sair. Meu, eu tô com medo. Eu estou com medo. Se você quer que saia um filhote de fake e feica nesse episódio, Senta o dedo no like e se inscreve no canal, que é fundamental que você se inscreva também. Antes da gente subir e ir lá no Gael apresentar os novos animais, Eu quero passar aqui, mostrar pra vocês os updates. Em primeiro lugar, prestar nossas homenagens ao Sujin. Sujin que agora tem esse túmulo especial pra ele. Sujin, eu me vingarei de cada guaxinim. Até rima, tá? Então, Sujin, eu te amo pra sempre. Você foi o melhor de todos. O mais incrível. Eu vou até gastar uma comida de cavalo. Toma. Você é perfeito. Perdão pelos guaxinins. E outra coisa que eu fiz também foi tirar a árvore. Então, se vocês repararem, olha o campo aberto que a gente tem agora. Eu tirei muita árvore. Eu mostrei algumas dessas tiradas de árvore no episódio intermediário. Mas olha isso. Eu tô me sentindo meio mal? Tô. Mas a gente, se... Com as árvores a gente não consegue progredir no Minecraft. Porque elas tampam tudo. Então, em algum lugar a gente vai replantar. E olha ali o que que nasceu ali. Uma cabana de bruxa. Ah, deve ter um gato preto ali. Deve ter uma bruxa ali. E vamo ver o que que a gente faz. Eu tirei muita árvore. Muita árvore pra lá. Inclusive, eu abri esse caminho até chegar no deserto. Tirando e arrancando tudo que era árvore. Então, muitas coisas vão acontecer. Quero fazer um sistema de transporte que leve a gente daqui, ó. Até o deserto que fica lá na casa do Zé Pedrinho. E aqui a gente vai poder fazer a parte dos habitais dos animais, né? Pra gente poder trazer a gazela pra cá, as emas, tudo. Poder trazer os bichos pra poderem viver. Então, vamo voltar e vamo lá no Gael. A gente precisa tirar dúvida aqui a respeito do fake, que é um sapo. Sim, isso aí é um sapo. Um sapo, eu vos digo. E temos outras dúvidas pra tirar com ele, além de pegar livros novos e entregar animais novos pra ele estudar. Então, Gael, tô chegando. Cheguei, Gael! Cheguei! Olha aí, a cobra tá presa com o baracoa. Olha! Passou o beija-flor de Nilópolis aqui zumbindo no meu ouvido. Que isso? Que diabo é isso? Mano! Ah, ele tava com uma poção e com uma... Mas que máscara é essa? Gente, ele botou os beija-flor pra procriar. Tá cheio de beija-flor aqui. Te peguei, hahaha. Que máscara é essa? Pra mim só tinha essa daqui, ó. Que a gente, inclusive, pode usar. E aí ficamos os dois mascarados aí. Eu voltei lá na vila deles e peguei uma pra te assustar. Gael, você não tem mais o que fa... Tu tá com muito tempo livre, Gael. Eu vou te dar mais trabalho agora mesmo. Pô, eu adorei. Olha só. Os beija-flor, que bonitinho. Ah, que fofucho. Bom, vamos ler os livros novos. E como que eu vou levar essa ema? Porque a gente já viu que não dá pra pegar a ema com esse troço. E eu estou até agora tentando entender como, como eu consegui pegar uma ema com esse... Negócio aqui no episódio, né, que a gente conseguiu. Olha aí! Olha ele aí! O Viu! E você também, Jeremias. Sai daí, Jeremias. Sai, Jeremias. Tu não consegue atravessar isso? Sério mesmo? Pô, Jeremias, tá burrão também, hein. Merece ficar aí. Ele é burro, Felipe, falou o Gael. Vamo lá, cascavel. Vamo ler sobre a cascavel? A cascavel é um animal inofensivo desde que não se aproxime demais. Ahn. Elas farão um barulho com seu chocalho, alertando da proximidade. Se for ignorado, ela irá mordê-lo. Você pode encontrar elas por aí no deserto. Ou, mas raramente, em outros biomas áridos. São presas fáceis de papaléguas, mas também atacam coelhos e humanos que se aproximam demais. Então, o papaléguas caça cobra. Agora, se uma cascavel ver... É vir, Gael, vir. Se uma cascavel vir seu filhote em perigo, ela não hesitará em atacar continuamente a ameaça pra proteger seu filhote. Embora não dê pra domesticar uma, você pode bridá-las com carnes variadas. Irado, dá pra ter filhote de cascavel. Gente, o filhote de uma cobra é uma minhoca? Fica essa dúvida aí, né. Muito importante aí pra natureza humana. Então, beleza. Cascavel tá definida. Que que é isso, gente? Caraca, o Gael, ele tá criando um loop eterno na foto. Olha lá. Sai da minha frente, diabo. Um loop eterno de foto em cima de foto. Ó o ovo! Será que vai nascer? Não. Vamos pegar aqui o outro livro. Agora é o Beija-Flor. Beija-flores são criaturas fofinhas, gostam de flores tanto quanto as abelhas. Portanto, use flores para bridá-los e dar vida a um bebezinho. Existem três cores diferentes, branca, azul e verde. Infelizmente não é possível domesticá-los. Você pode atrair e ficar próximo de um local com um hummingbird feeder. Que desde que esteja abastecido com água ou açúcar, terá o beija-flor por perto, polimerizando as plantas. Que bonitinho! Achei legal isso, viu? E por último, a gente tem ele. A gente tem o maldito. O mardito. O vilão. Deixa eu colocar aqui os livros que já pegamos. Antes, deixa eu colocar o animal novo pra você estudar aqui, ô Gael. Você vai ter que estudar aqui esse treco que eu achei muito esquisito. Olha isso, é um Toad do Super Mario. Que menor ideia. Boa, Genemias! Que fofo! Disse o Gael, olha o Gael. Acho que ele tá feliz. Vamos descobrir tudo sobre esses bichos aí, velho. Faz os seus estudos aí, Gael. E outra coisa que eu preciso te dar... Cadê? Ih, Gael. Pera aí que eu esqueci, Gael. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que eu esqueci aqui. As abelhas, gente. Eu tenho as fotos pra dar pro Gael. Ué, que que eu fiz com as abelhas? Gael. Gael já pegou. Deixa ele estudar, deixa o menino estudar. Mas eu preciso te dar as fotos, ó. A foto da galinha caipira. Toma. Preciso te mostrar aqui a foto do... É, a foto da bunda do Espirro, tá? Preciso te mostrar aí também a foto... Olha que lindão. A foto do Rômulo. A foto do Espirro bonita dessa vez. A foto... Ele sempre estará entre nós. A foto da Julieta. Que que eu tenho que estudar nisso aqui, Felipe? Nada, só embelezar o ambiente mesmo. É muito triste. Ah, tá. Beleza, agora temos um problema. Eu não sei o que que eu fiz com as abelhas. Gente, se vocês fossem um imbecil como eu, o que que vocês fariam com abelhas? Onde vocês as colocariam? O que você tá fazendo aí, cara? Tá tomando banho? Caraca, tu é o contrário do sujinho, mané. Tu é o limpinho. Não, mas esse não vai ser teu nome, não. Tô preocupado, porque as abelhas, elas deveriam estar em algum dos baús. Calma, Felipe, pera aí. Ah, Mimi, pensa. Nesse episódio eu tenho um objetivo muito claro. Talvez a última coisa que a gente vai fazer antes de ir atrás do feiticeiro de vez. Capturar aquele rei baraco. Aquele rei que, pelo visto, dá um poder muito bom pra gente. Então eu preciso dele e a gente vai ter que dar um jeito de capturá-lo. Quero muito fazer isso nesse episódio. É, tô vendo se eu deixei por algum motivo em algum baú aqui, mas eu acho que não. Eu acho simplesmente que as abelhas desapareceram do meu inventário, cara. Sinceramente estou perdido. Ah, achei. Eu tinha deixado nesse baú, junto com outras três fotos. A gente vai ter que descobrir uma coisa muito importante agora também. Vocês foram muito astutos ao perceberem que quando eu capturei uma dessas abelhas, ela me picou logo antes de eu capturá-la. Então eu tô com muito medo dela tá morta na gaiola. Porque a abelha morre quando pica, gente. Eu tô com muito medo disso. A gente vai ter que descobrir agora. Só que, pô, isso aqui é ruim. Esse botão aqui, porque quando eu abrir e fechar aqui... Gael, troca esse botão por manivela aí, meu fi. Caraca, ele tá decorando tudo, ó. Tá botando... Ai, que linda. Aí, essa foto ficou obra de arte, tá bom? Olha pra isso com o filhotinho. Olha pra isso. Obra de arte. Inclusive, o filhotinho não cresceu ainda. Mais um ovo. Beleza. Vou colocar aqui a abelha. Pera aí que tem duas, então eu vou colocar as duas. Vamo lá. Cê me fechou, animal! Ai, tá rindo. Ai, tá rindo da minha cara. Você para de rir da minha cara, é pra ela não fugir. Sim, mas ela pode me picar! Soltei. Olha aí, ela tá de olho vermelho. Ó lá, olhinho vermelho. Torcer pra ela continuar viva. Essa aí... Olha aí a bandeira, eu não sei qual bandeira é. O Gael vai ter que estudar essas bandeiras aí, meu compadre. Vou abrir e botar outra. E fechar, pronto. Tão as duas aí. Tá braba. Sim, ela tá muito... E soy rebelde. Não morreu. Então, tamo safe. Temos duas abelhas de bandeirinha. Quando no sigo los demás... É, como é que tu sabe disso? Ah, morreu. Morreram as duas. Tá morta. Nãããão! Nãããão! Nããão! Nããão! Por que, Gael? Por que que isso aconteceu? Por que, Deus? Tô muito triste, cara. A gente tinha conseguido... Pô, cara, pelo amor de Deus! Buá! Só isso que ele tem a dizer, buá! Vou te dar mais fotos, ó. Toma. Essa foto da sua bunda. Toma. Essa foto... Ué, o que que eu fiz com a foto? Acho que eu entreguei pra ele. E essa foto que também é da sua bunda. Toma. Cara... As abelhas eram minhas melhores amigas. Ah, é óbvio! Eu botei do lado da jaula dele! Era óbvio! Óbvio! Foi isso que aconteceu. Ele conseguiu, ele tem o poder da telecinese. Esse maldito matou as duas abelhas. Será que dá pra abrir um OnlyFans com minhas fotos? Gael, a gente vai ter uma conversa muito séria mais tarde. Vamos ler sobre esse diabo. Vamos. Chegou a hora. Guaxinim. São criaturas traiçoeiras, comumente encontradas em toda parte. Eles estão dominando o mundo. Olha aí o aviso em letras garrafais vermelhas do Gael. Mas com mais frequência em planícies, florestas e taigas. Eles revidam caso você brinque com eles. Então, tome cuidado, principalmente de noite, quando seus olhos brilham no escuro da floresta. Meu Deus. Embora malignos, os guaxinins vão fingir bons modos quando encontram um humano segurando comida. Indo em direção ao mesmo pra pedir um pedaço. Caso você dê comida pra ele, o mesmo vai procurar um local com água para lavar a comida antes de consumi-la. Que isso? Pô, agora eu tô curioso pra ver isso, hein. Atenção, os guaxinins podem roubar comidas que estiverem dentro de baús próximos. Olha isso. Não só isso, mas eles também roubam itens dos villagers. São fascínora! A forma mais eficiente pra domesticá-los é dando ovos de galinha pra eles. Ao pegar os ovos, os guaxinins vão atrás de um lugar com água pra lavá-los. E se tiver sucesso, serão seus aliados. Ah, dá pra domesticar um guaxinim. Você tá me falando que dá pra eu ter um guaxinim-espirro. Os guaxinins são muito burros e vão se perder no caminho para lavar os ovos ou ficar a vida inteira lavando um ovo. Se domesticados, eles atacarão qualquer ameaça que seu dono sofrer. Você pode enfeitar seu guaxinim domesticado com carpetes de diferentes cores. Os mesmos podem ser removidos usando uma tesoura. Para bridá-los, precisa dar pão. Eventualmente, trará um bebê guaxinim. É o próprio filho do diabo. Por fim, guaxinins dropam sua cauda, que pode ser usada em conjunto do pelo de urso... Pra fazer um chapéu que te dá velocidade quando tá agachado. Eu não vou nem perguntar o que que ele tá fazendo. Eu não vou nem... Eu não vou nem perguntar. Tivemos várias informações sobre os guaxinins. E agora, já que a gente tá sob a proteção aqui do... Do Gael, eu quero testar esse bagulho da comida aí, mano. Vem aqui, então. Vem. Vem. Você é um assassino. Olha isso. Você é um assassino! Maçã não é comida pra ele, pelo visto. É, pelo visto... Jeremias e Jeremias saiam daí. Eu estou fazendo a coisa mais perigosa da história dessa saga. Vem aqui, vem. Eu tô com uma maçã. Ele não gosta. Carne, você quer carne? É isso? Carne que você quer? Bora, demônio. Você é um diabo. Sai! Sai! Se você me atacar, eu vou te fazer em pedacinhos. Será que ele quer ovo? Já que ele gosta de ovo de galinha. Vem. É, pelo visto o ovo de ema ele nem identifica como ovo. Pra ele isso é nada. Tem dog food. Beef steel. Tá, beef steel. Ó, se ele tá fazendo esse sinal é que ele tá rec... Felipe, ele não te segue. Ele só espera você dropar no chão e vai até a comida. Ah, tá. Então toma. Pegou. E agora? E aí? Comeu. Safado comeu! Eu quero ver tu ir na água, meu parceiro. Isso, passa. Passa pra lá. Não, animal. Não, animal! Burro! 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 Ah, obrigado, Gael. Era bem mais fácil fazer isso mesmo. Agradeço. Pera aí, pera aí. Deixa eu testar, vai. Toma, carne. Pegou. Foi pra água mesmo. Ele tá lavando. Ó o barulhinho. Ele tá lavando a comida, cara. E aí comeu. Olha, esse guaxinim parece ser manso. Até agora. É o diabo, é o diabo! Sim! Ele brilhou o olho, mano! Espirro, cuidado! Come, Espirro! Tu quer. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou atrás do baraco. Isso tá me deixando com muito medo. Ó o ovo. E se eu pegar um ovo de galinha mesmo, cara? E esse bicho virar meu? Eu tenho uma galinha. Somente uma. Cadê meu cavalo? Já parou de tomar banho? Não. Rapaz, cara, você é muito limpinho. É impressionante. Cavalo mais limpo da história. Vamo visitar a nossa galinha. Ela é única. Única galinha marrom que a gente já viu na história. Agora eu tenho que ver se ela vai dropar um ovo, né? Porque pelo visto não dropou nada de ovo nenhum. Oi, minha filha, tudo bom? Como é que você vai botar ovo pro nosso lagartinho? Ela não tá botando ovo não, meu cupade. Será que eu tenho que dar trigo pra ela? Tem trigo aqui. Poderia pegar esse aqui. Ai, eu quebrei o trilho que fazia decoração. Que ódio. Ah, ele não quebra. É, não serviu de nada eu ter feito isso. Vamo... Vamo dar a neneca aqui. Eu tô com dois sacos de dormir. Acho que eu roubei do Gael. Ah, mimi! Vamo lá então. Vamo pegar o... O Rei Baraco. Ah, será que... Vai, vai. Agora vai vir Emma, vai. Não. Pô, caramba, mano. Nunca vem a Emma. Ah, faltou uma coisa antes da gente ir pegar o Rei Baraco. Olha o Gael. Gael, Gazel, isso. Como que procria dois sapos feios do inferno? Olha, 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 olha. Maldito assassino. Quando eu boto a comida... Olha lá, olha lá. Eu boto a comida ele vira um sacripanta mortal. Aquelas gosmas horrorosas. Essas mesmas. Aquele sebo de canela. Toma, toma. Pega aí. Ah, não tem água perto. Tá meio escondida aí. Ele vai só comer, ó. Mas ele quer voltar pra jaula. Cês tão vendo, né? É com olho de aranha ou peixe. Olho de aranha? Serião mesmo? Pera. Por que que eu não consigo pegar essa Emma? Eu não consigo pegar a Emma! Eu consigo pegar o Jeremias! O que você quer com o Jeremias, Felipe? Nada, estava só testando. Cara, essa Emma não quer descer de jeito nenhum. Eu não consigo pegar o bicho. O Gael consegue, eu não consigo. Então, beleza. Quer ajuda com alguma coisa? Eu vou sair pra pegar o Rei Baraco. Enquanto isso, leva os animais pra viverem livres e cria um mini local pra eles. Leva a Emma, leva os beija-flor de Nilópolis. Ele me chamou de doido. Ele me chamou de doido. O Gael me chamou de doido. Esse é o nível que a gente tá chegando. E deixa a cobra num lugar seguro lá embaixo. Olha ele com a Emma. Será que ela sabe voar? Tu não vai fazer isso. Tu não é maluco. Tu não vai fazer isso, Gael. Tudo bem que ela é uma ave, mas... Ela não vai morrer? Ah! Olha, ela caiu na bala... No balaústre. Se ferrou, Gael. Ih! Ele falou. Ai, caramba. Vou partir pra minha aventura. Vou descer que nem a Emma. A Emma fica solta, galera. Eu quero que as emas fiquem soltas. Eu quero procriar emas porque elas atacam esqueletos. Elas são nossos aliados. E vamo pegar aqui um... Um peixinho, né? Vê se eu tenho olho de aranha. Vamo procriar aí essas gosmas bizarras. Pra ter um filhote gosma bizarra. O olho de aranha tem aqui, ó. Oito. Maravilha. Vamo ver se vai funcionar. Fake. Fake. Vem cá, vem. Vem. Vem cá. É. Você me segue? Que... Gael! Caraca, o Gael. Disparado pelas ruas. Ihá! Vem, fake. Vem, vem, vem. Isso. Ele me segue, ele me segue. Ah, tu adora um olhinho de aranha, né? Tu tá desesperado por esse olhinho de aranha. É a feica, é a feica. Vai nascer um filhote de Cruz Credo. Um troço horroroso vai ser colocado no mundo. É hora de um nascimento na nossa saga. Toma fake, toma feica. E lá vem... Meu Deus do céu! What? Que que aconteceu? Eu vou lá em cima. Eu... O que que foi isso, meu Deus? Gael! Gael! O filhote de Cruz Credo! Ele nasceu e morreu segundos depois! Quê? Vem comigo! Eu tô muito triste, tá? O filhote de Cruz Credo era meu melhor amigo. Vem! Pô, vocês são muito lerdo, bicho, na moral. Pô, eu fico horrorizado com a lerdeza de vocês, meu irmão. Gente, o que que houve? Será que a... A mãe sentou na criança? E aí... Esmagou, virou geleia? Ó... Fake. Ah, agora eles não vão querer procriar. Tão cansado. Eles tão cansados. Acabou de fazer também, né? Eu vou lá e já volto. Cuida aí e foca nos afazeres. Ah, droga. Então beleza, vambora. Vamo lá no baraco. Eu vou só pegar ouro pra levar pra ele. Porque a gente viu que o baraco... O rei baraco gosta de ouro, né? Eu já tô com a minha máscara na cara. Então ele vai deixar eu me aproximar. Me dá aí. Pronto. Vambora, Espirro. Mais uma aventura da nossa saga. Rumo! Ah, olha só, consegui expandir a plantação de tomate no episódio intermediário. Rumo ao baraco. Vamos, vamos, vamos. Ó, eu já tirei árvores daqui também. Eu quero tirar, gente. Eu vou tirar muita árvore, tá? Vocês me desculpem aí, mas... A gente compensa depois. Olha aí. Por isso que eu quero tirar essas árvores. Tá vendo? Olha aí. Olha a dificuldade. Eu não sei onde tem água, onde não tem. Aí eu tenho que sair, eu tenho que pegar. Ô, meu Deus do céu. Ah, mano, eu sou muito burro, na moral. Tô jogando pega-bolas a esmo, tentando acertar o nosso cavalo que ainda não tem nome. Que eu ainda estou, inclusive, no aguardo de vocês me falarem qual tem que ser o nome do cavalo. Pronto. Pra poder atravessar essa... Esse sepúlveda aquático aqui. Esse mar borolento, cheio de fungo. Todo peidado. Tá anoitecendo. Pô, se eu ficar andando muito embaixo d'água o Espirro não vai... Ai! Quem me bateu? Ah, mimi! O Gael chegou a perguntar se era pra descer com o capeta também, eu nem vi. Ah, Espirro, sério que tu ficou pra trás, Espirro? O Espirro faz isso às vezes. Quando eu fico embaixo d'água, aí eu vou em frente. Aí ele fica pra trás, ele não teleporta. Aaaaah! 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 Ele me bateu! Vocês viram, né? Vocês viram que ele me agrediu primeiro. Ele veio primeiro, me deu uma bufetada e eu só me vinguei. Eu vou me vingar de todos os guaxinins. Por enquanto, exceto aquele que a gente capturou, porque... What the hell is that? No! Tu viu aquilo, Espirro? Espirro, tô com medo. Vamo pegar. Peguei! Que que é isso? Glare. Se chama Glare. Eu podia levar um corvinho também, né? Pro Gael. Vem cá, vem. Não! Peguei! Ah, moleque, eu tô ficando... Eu tô virando especialista. Tô falando pra vocês. Que eu tô virando o maior pegador de animais que essa Mesopotâmia já viu. Aaaaaah! 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 Olha a cauda dele aí. Os guaxinins são as novas galinhas. Vambora, Espirro. Vamo voltar pra casa abastecido de animais. Pra gente poder procriar. Vem cá. Vem... Isso. Nessa direção a gente vai chegar... Já, já. Aaaaaah! Eita, 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 eita! Ele tá me atacando, ele tá me atacando. Viu? Viu? Aaaaaah! Nem sei o que que foi aqui, não vi. Não vi. Não vi. É aqui. Ali. O baraco fica ali. Pô, para de revidar, cara. Eu me sinto muito pior quando você revida. A gente pode entrar tranquilo que a gente tá de máscara. E esses bichos é burro. Ai, eu vou pegar mais uma gazela também, né. Já que estamos pegando os animais pra procriar. Gazela. Vamo lá. Chegamos. Os baracoa não vão atacar. Porque a gente tá de máscara. E aqui está o rei baraco. Olha o trono dele, cara. Olha isso. O rei baraco, ele quer ouro. Vambora. Trocar. Plim. Aí, eu tenho agora o poder do sol. É isso? Parece que se eu for sem a mão... Quer dizer, sem arma. Ó. Menino, quero usar isso num guacho. Ó a pançola. Batendo na pançola. Eu quero esse poder pra sempre. Pra eu ter esse poder pra sempre é só eu levar esse baraco pra perto de casa. E deixar ele lá. Olha lá. Ah, mas eu quero testar e vai ser agora. Será que ele me dá mais alguma coisa além disso? Eu lembro que tinha no livro, não tinha? Ué. Aí. Pô, qual é? Pô, qual é? Na moral, tu não morreu? Pô, tu tá de sacanagem com a minha cara. Espirro! Espirro! Ah! Cristo! Deus! Calma, Espirro. Eu ainda estou aprendendo a lidar com os meus poderes. Desculpa! Desculpa, Espirro! Ah, mimi! Oh, Deus do céu. Quanto tempo dura esse poder, cara? Sai. Ah, estraçalhou a cobra! Podia ter som, né? Vem cá, cavalinho. Dá pra usar? Dá? Ah, agora apareceu o som, ó. Viu? Ó, ó. Pô, mas o guaxinim tem muita vida, gente. Como é que pode? Mentira que isso é o som do baraco. Vocês ouviram? Não. Eu estou encantado. Você vai vir comigo. Eu tô com muito medo de jogar a pega-bola nele. E ele não vir e me atacar e começar uma guerra. Então, vamo lá, gente. 3, 2, 1... Go, go, go. Funcionou. Baraco. O rei sol. Eles agora não têm mais rei. Eles... Ih, cadê o rei? Sumiu! Desapareceu, como é que pode? Como que pode um negócio desse? Ah lá, eles têm máscaras diferentes mesmo, ó. Esse aqui tem a máscara vermelha. Eu podia pegar, né? Ou seria muita maldade? Ih, eles têm casinha. Eles têm as máscaras soltas. Ai, vocês facilitaram muito minha vida, meus queridos. Máscara da bença. Ai, que delícia. Aqui tem outra, que é essa que eu tenho. Caraca, vocês guardam grama no baú? Grama. Estão passando necessidade mesmo, hein. Pra guardar grama no baú, é brincadeira. Mais uma aqui, ó. Essa aqui. Que eu elimino aqui dos meus pertences. Ih, rapaz, tem nada aqui que eu queira me livrar. E no episódio intermediário eu ainda descobri que eu perdi meu ender chest. Que eu preciso achar ender... Eu preciso achar ender... Enderman. Pra poder fazer mais ender chest. Tem nada aqui que eu queira me livrar. Cacas... Fedorentas. Vai ter que ser o olho de aranha mesmo? Ah, mano. Essa é a... De fé. Máscara de fé. Máscara da bença. E deve ter mais uma. Pelo menos mais uma. Pra completar o quarteto. É essa aí mesmo? É, é essa mesmo. Eu não tenho o que tirar daqui. Barco, né. Barco é mole de fazer. Máscara da raiva. Ai, tinha mais uma aqui, ó. Da Misery. Cumprimos nosso objetivo. O rei é nosso. Agora precisamos ir pra casa e ver o que fazer com esse rei. Onde a gente vai colocar esse rei. De uma forma que eu não precise ficar de máscara o tempo todo. Né? Senão ele vai ficar me atacando se eu tiver sem máscara. E de uma forma que eu possa... Ser feliz. Espirro, sai daí. Espirro, sai daí. Espirro, não vou falar de novo, hein. Vamo pra casa e ver o que Gael tem a nos dizer. Pô, tem um largato aqui, que é o clarinho, né. Que eu tenho aquele ali, não é? Aquele mais escurinho ali. E eu ainda tenho uma pega-bola aqui no inventário. Beleza, então vambora agora. Agora vai vir a terrível área aquática pra ter que atravessar. Eu vou resolver isso, vocês podem ter certeza que nos episódios intermediários eu vou dar um jeito em definitivo nessas áreas aquáticas que a gente fica tendo que... Que mergulhar e passar e andar. Olhos atentos nas abelhas. Ó o ovo de galinha aqui. Ele, isso aqui é ovo de galinha, não é? Só que aí agora ferrou. Fezes flácidas. Só rou. Vou ter que me livrar dessa rou. Rou, rou, rou. Massa. Peguei quatro ovo. Ah não! Tá, ele perdeu meio coração, gente, calma. Pronto, já tamo no caminho de casa já. Ah, aqui já é a área que eu tirei, ó. Olha a diferença. Pô, pelo amor de Deus, faz toda a diferença do mundo. Vambora levar as coisas pro Gael. Calma. Tá em casa. Que isso? Gente... Gael, mas você fez... Gael. Você fez jaulas, eu não quero jaulas. Caraca, o Gael é bom, mané. Olha quem ele deixou junto. Olha... Fiz só por enquanto. Bonitinho. Ah, ele colocou os beija-flor tudo aqui dentro, ó. Ai, que lindo o negocinho que dá pra botar o beija-flor, ó. Lindo, lindo, lindo. Trouxe o bichão? Trouxe. Mas, onde eu boto isso? Eu tô com medo, véi. Ali, ó. Mas, será que ele vai ficar parado ali? Olha... O Gael é muito brabo, cara. Será que ele vai ficar parado aqui? Um, dois, três e... Foi. Ele nem anda. Ih, acho que ele tá tomando dano. Não, ele tá tomando dano! Dano, dano! Pera! Desculpa! Pera, eu errei! Ah, mimi! Ele ficou preso num bloco, ele ficou sufocando, tomando dano. Joga mais pra fora. Tá bom. Um, dois, três e... Ele tá meio diferente, hein, Gael. Ele tá diferente. Fez dieta. Agora sim. Foi. Pô, mas ele tá saindo de lado. Vem aqui. Se ele tá ficando de lado, então eu tenho que botar ele aqui assim? Não. Ah, acho que ele sempre fica olhando pro sol, deve ser. Mas não faz sentido, porque o sol, ele... Né? Porque ele não fica parado. No caso, a gente... Ele tá parado. Mas a gente se move, então ele, no céu, ele... Né? Ele sempre ficará pra esse lado, é esquisitão. Então, muda o lado do trono, né? Ner. Ai, que trabalho. Gael, tu vivia numa caverna com o Jeremias e o Jeremias, cara. Pelo amor de Deus, tem que ouvir ainda a reclamação de trabalho? Ó, tem mais um ovinho ali, pera. Vamos mudar depois para um lugar que ele não te ataque quando estiver sem máscara. Pois é, esse é meu medo. Precisamos de uma distância. Deixa eu organizar. Foi o que minha ex-esposa de... Certo. Tá certo. Tá certo. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Deixa ele aí por enquanto. A gente vê o que que a gente faz. Porque se eu tirar a máscara... Calma. Olha lá, ele vai ficar gritando no nosso ouvido, vai ser esquisitão. Tem outra cobra pra botar aqui, pera. Pronto. Duas cobras. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá atacando o Gael, tá vendo? Ih! Ele sumona... Meu Deus! Ele faz aparecer baracoas. Gael! Bota a máscara! Pelo amor de Deus! Gael, para! Que que é isso? Ele tá fazendo ação de baracoa, Gael! Gael, você é muito burro! É cotua, cotua! Também acho. Esse barulho é muito engraçado na sua barriga, desculpa. Meu Deus do céu, Gael. Olha isso, ele ainda tá atacando, cara. O quê? Eu não sei, mas ele tá atacando. Olha... Olha isso, olha isso. Olha isso. O quê que o Gael tá fazendo? Viramos amigos, ele disse. Tô vendo. Bela amizade essa. Vou te salvar, Gael. Pronto. Olha lá, eles viram as máscaras, cara. Que coisa bizarra, né? Senhor, não aguentava mais tanto bullying. Gael, tenho novos bichos e preciso que você foque em deixar esse baraco seguro. Olha, várias máscaras. Sim, pegue-as. Vou levar os bichos lá pra cima. Se bem que tem bicho que tem que ficar aqui embaixo. O Roadrunner, por exemplo. Para de gritar. Não vou parar nada, não! Deixa eu colocar o Roadrunner aqui. Pronto, agora vai ter dois. Pra gente poder procrear. Vou fazer algumas dessas procreações no episódio intermediário, tá, gente? Alguns animais, como... Né? O papaléguas, talvez o lagarto. Eu vou fazer no episódio intermediário. Então, torne-se membro do canal. Olha que lindos. Pra você não perder nada. Agora eu tenho que levar esse Glare lá pra cima. É isso, o Glare e o Corvo. Pra serem estudados pelo Galelele. Vem, Espirro. Uma gazela solta. E lá tá o bicho. Aonde ele vai ficar eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Gael, vem ver. Eu preciso tentar de novo. Ah, mas eu deixei os olhos de aranha. Tô indo. Traz peixe. Dois peixe. Deixa eu ver se tem na cozinha. Ih, eu não lembro se tem. Tô com medo desse bicho. Porque eu sinto que em algum momento eu vou acabar tirando essa máscara. E ele vai começar a me atacar. O Espirro pode atacar ele. Se o Espirro atacar ele, ele atacar o Espirro. Olha... Olha o problema que pode acontecer, cara. Um Nemo. Tadinho. Tó. Putsgrilo, mano. Não tinha outro peixe, não. Caraca, parece um Neminho. Ó. Fica de olho aí, hein, Gael. Olha só. Aqui e aqui. Vai nascer. Ah lá, nasceu. Nasceu. E aí? E aí? Morreu! Olha isso! Como que pode isso? Não era pra ser, ele disse. Então estude. Ele tá chorando, ó. Tadinho. Chore menos e estude mais. Vou dar um jeito, prometo. Beleza. Vamos lá em cima. Ok. Como é que você já chegou aqui? Eu ser baraco, sigam minhas ordens. Ah, pronto. Agora ele é um baraco. Vamos colocar aqui. Cara, o Gael vai ficar muito doido com esse bicho. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito doido. E o corvo, né? Minha carambola, disse ele. Gael, olha que troço esquisitaço. É uma planta fantasma, mano. Muito bizarro. Muito bizarro. Então, ele tem o corvo e esse Glare aí pra estudar. E ele soltou o baraco. Baracoa. Que isso, cara? Tu tá maluco? Tu tá doidão, cara? Pô, deixa de ser louco. É isso, Gael. É isso, Gael. Eu vou precisar muito dos seus estudos. E quando eu voltar, eu vou partir em direção ao feiticeiro. É hora de respostas. É hora de entender por que esse mundo está com tantas criaturas malignas e tanto poder dando errado. Vamos descobrir. Ah, vamos. Tava na hora, cheio de filler já. Não faço a mínima ideia do que ele quis dizer, gente. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, muito obrigado pra quem assistiu mais um episódio da nossa saga Minecraft. Não esquece de assistir aos episódios intermediários. Eu vou procriar os animais nos episódios intermediários. A gente vai ver os bebezinhos, se você quiser passar por essa experiência. Seja membro. Depois eu vou mostrar aqui, óbvio, né. Mas você não vai ver o momento de nascimento. Então, seja membro. É só clicar aqui embaixo em seja membro, fazer a sua assinatura. Que você vai ter acesso a todos os episódios intermediários. Ah, ele botou um hippie aqui, ó. Pro sujinho. Tadinho. Valeu, galera. Beijo grande pra todos. Tamo junto, é nóis. Valeu, tchau! Tchau! Tchau!